Fala galera, eu sou um cara qualquer, quando eu falo aqui sobre pessoas famosas que acabam se retirando aí do debate político, cultural, que preferem se reservar simplesmente a fazer o trabalho e ter a sua vida, a sua opinião pessoal mais reservada, e muita gente que reclama, tem muita gente que acha que é fácil entrar nessa guerra, e a gente sabe que quanto maior você for, mais você vai apanhar, mais vão tentar te cancelar, vão te ameaçar, ameaçar parentes próximos, ameaçar sua família, ameaçar amigos, simplesmente porque você discorda das opiniões das pessoas, e nesse vídeo eu vou mostrar exatamente isso, aconteceu aí com o dublador do Ken, Ken Masters de Street Fighter, simplesmente ele foi retirado do papel que ele tinha há muitos e muitos anos, por causa de opiniões pessoais que foram aliás retiradas de contexto, como sempre eles retiram as frases, as opiniões de contexto, e fazem você parecer um monstro. A matéria fala o seguinte, o dublador de Ken Masters, Rubem Langdon, diz que foi reformulado por causa de política. Antes de continuar, não se esquece, já se inscreve no canal, deixa um like e compartilha se você puder. Se você quiser ajudar o canal ainda mais, você pode fazer um live pix ou virar um padrinho. Ambos estão aqui no comentário fixado, caso você queira ajudar. Eu vou ler aqui a matéria com vocês, não vou ler ela inteira, como sempre, a matéria é extensa, mas eu vou falar para vocês as principais partes, para vocês entenderem o quanto mais famoso, quanto mais você tem a perder, mais é difícil você entrar nessa guerra, porque eles vão te caçar. Aqui ó, já faz algum tempo que soubemos que o dublador de longa data de Ken Masters, Rubem Langdon, foi reformulado. Quer dizer, ele perdeu o papel nesse último jogo, tá? Street Fighter VI. Na época, nem Capcom nem Langdon comentaram a decisão, até agora. Então ele veio agora dar aí a versão dele, do que aconteceu e por que ele perdeu o papel de Ken Masters. Então, para recapitular, há três anos, artigos da Newsweek e outros comentários sobre as crenças pessoais de Langdon foram tiradas de contexto, o que Langdon agora confirmou que o levou a ser descartado como a voz de Ken Masters. Quem imaginaria, né, que se você não tem opinião igual às pessoas que estão no poder, você vai se ferrar, você vai ser caçado, você vai perder o seu emprego. Aqui ó, Rubem apareceu anteriormente em um podcast com youtubers Hirohei e Yellow Flash. Eu já falei várias vezes aqui que eu sigo esses youtubers, eles foram, tipo, fonte de inspiração para mim criar meu canal, o Yellow Flash. O Hirohei eu conheci depois, mas é também um youtuber que eu sigo bastante. Olha só, onde eles discutiram são uma série de questões importantes, incluindo o movimento Me Too, Black Lives Matter e alegações contra outro dublador, Vic Mignogna. Eu sempre me embano pra falar o nome do Vic, mas o Vic é outro caso de perseguição explícita a um dublador por causa de crenças pessoais, opiniões pessoais. Aqui ó, mais tarde, Langdon foi convidado para uma entrevista pela Newsweek para esclarecer suas declarações. Então, olha só, olha só como é que eles agem. Ele foi lá, falou algumas opiniões pessoais nesse podcast, aí simplesmente o que aconteceu, esse jornal, essa mídia, chamou ele pra dar uma entrevista pra ver se ele conseguia aí contextualizar, né, pra ver se ele conseguia esclarecer as declarações que ele deu nesse podcast, com os quais que ele concordou, no caso Langdon, né. Mas quando disse que não poderia comentar sobre a situação de Mignogna, Mignogna, desculpa pessoal, eu não consigo, Mignogna, acho que é assim, né. Foi publicado posteriormente um artigo que criticava Langdon como um extremista de direita. Então foi só ele falar que ele não poderia falar sobre o caso do Vic, que ele simplesmente foi já colocado aí nessa caixinha dos extremistas. Aqui ó, anteriormente Langdon foi a voz de Ken Masters em todas as suas interações, desde Street Fighter 4, em 2008, até Super Smash Bros. Igual falei, ele foi sair agora em Street Fighter 6, tá. Eu ia falando Super Street Fighter, Street Fighter 6. Olha só, o que que o Rubem falou. Este artigo da Newsweek saiu e basicamente tirou coisas que eu tinha dito na entrevista fora do contexto ou sem contexto e apenas disse, Rubem disse isso e aquilo sobre Black Lives Matter e Me Too, que estou certo extremista. Na verdade é esse negócio de asa, não é wing, extremist wing, né. Tipo assim, ele está na ala dos extremistas, que sou um crente em alienígenas e ovnis, um maluco, porque o Rubem acredita aí em ovni, em vida extraterrestre, mas o artigo saiu arrebentando com o Rubem. Você não pode falar nenhum ai de movimentos tipo Me Too e Black Lives Matter, mesmo que eles estejam lotados de defeitos, mesmo que exista muita corrupção entre esses movimentos, mesmo que a criação dele seja baseado em ideias ultra-radicais. Se você falar um ai, você que é o extremista, tá certo? Aí você sabe o que que aconteceu? Pegaram essa entrevista aí e começaram a mandar a rodo e a direito para a empresa responsável pela dublagem de Street Fighter, para ferrar com o Rubem mesmo. E eles conseguiram, eles tiraram ele do nada, ele só recebeu a mensagem, ó, você tá fora aí do show de Street Fighter, quer dizer, do game, né. Aí a matéria até fala que ele tentou ir atrás do pessoal para ver se conversava, né, porque não fazia sentido ele simplesmente ser retirado do game, né, ser retirado aí do trabalho, simplesmente por coisas que chegaram ao estúdio sem que ele pudesse ter a versão dele falada. Que apesar da decisão de reformular Langdon e abandonar sua empresa mocap já tomada, Langdon e outros tentaram marcar uma reunião com Onosan para esclarecer e esperançosamente remediar a situação. Mas não foi possível, pessoal, ele simplesmente perdeu, eles não quiseram ir nem escutar aí direito o que que aconteceu, simplesmente acataram aí as coisas que a Newsweek falou, as falas dele fora de contexto, sem contexto, até ele mesmo fala, né. E eu tenho certeza que quando aconteceu, eu não tá, não tava, não tava no Twitter, mas eu tenho certeza que a quantidade de pessoas que devem ter ajudado nesse cancelamento deve ter sido gigante. Teve um lacrola ontem que postou uma bosta, né, falando que ai, se a cultura woke é a cultura da educação e do respeito à diversidade, a respeito ao próximo, eu sou woke pra carvalho. Nossa, cara, como você entende, né, a cultura woke é a cultura, na verdade, dos santos, né. Só pode. Eu simplesmente respondi o seguinte, faltou falar da parte de imposição, da hipocrisia e da real intolerância. A cultura woke é um lixo completo, pois ela prega respeito sem respeitar e prega educação desinformando. Foi o que eu falei lá no Twitter. E o que eu vou seguir falando aqui pra sempre e sempre, enquanto a gente tiver nessa batalha aí. Mas e você, você sabia que o dublador do King Master mudou justamente por causa das opiniões pessoais dele? Não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, não se esquece de se inscrever e deixar o like. Se você chegou até aqui, deixa uma pipoquinha aqui nos comentários que seja pra ajudar a engajar no vídeo, tá? A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.